E a Polícia Civil aqui de Caçador, através da DIC, desencadeou na manhã de hoje a operação Fim da Linha. Eu converso com o delegado da DIC, Dr. Rodrigo Reitz. Como é que foi essa operação no dia de hoje? Isso, é uma investigação que vem sendo conduzida pela DIC desde o meados do ano passado. É uma investigação que apura o comércio ilícito de entorpecentes em Caçador e região. Ele é cometido por um grupo que foi investigado e na manhã de hoje a gente deu cumprimento. O objetivo da operação Fim da Linha seria cumprir 17 mandados de prisão preventiva e outros 19 mandados de busca e apreensão. Desses 17 mandados de prisão preventiva a gente logrou êxito em cumprir 15 mandados de prisão e também demos cumprimento aos mandados de busca e apreensão. A operação contou com cerca de 70 policiais da região do meio Oeste e logrou êxito, além das prisões, apreender drogas, uma arma de fogo, dinheiro e até dois veículos que eram utilizados para o comércio ilícito. Doutor, essa operação vem se desenrolando desde o ano passado, então é um trabalho bastante extenso da polícia para estar coibindo esse tipo de crime. Sim, o início da investigação em tese um ano atrás. Então, durante todo esse tempo a gente foi engareando provas, realizando apreensões. Uma apreensão que se destaca foi realizada no último dia 19 de abril, em que a Polícia Civil, através da DIC, Policiais de Lebon Regis e Policiais Rodoviários Estaduais, apreenderam aproximadamente 5 quilos de cocaína e 2 quilos de crack, que é uma quantidade expressiva para a nossa região. Então, a gente, ao longo desse tempo, foi engareando essas provas até culminar nessa operação realizada na manhã de hoje. Doutor, essas pessoas que foram detidas hoje, elas seguem para o presídio regional agora? Sim, serão realizados trabalhos burocráticos aqui na delegacia e em seguida serão encaminhados ao presídio regional de caçador, onde aguardarão o desfecho da investigação e eventual processo criminal. E em relação às duas pessoas que não foram localizadas, elas se consideram que estão foragidas? Sim, duas pessoas a gente não conseguiu localizar ainda, mas permanecem, então, na condição de foragida, mas os policiais irão tentar descobrir os seus paradeiros e dar cumprimento às mandadas de prisão.